Pra acompanhar comigo na salva de pão, bem carosso, com muito carinho O nosso grande amigo e professor, o Teodoro, da dupla Teodoro e Sampaio Teodoro e Caso Ô, paixão! Ô, paixão! Se eu fosse um ser invisível, estaria sempre perto de você Dirigido pelas mãos da mente, seguindo seus passos sem ninguém me ver Seria seu anjo da guarda, para que ninguém a tomasse de mim Ouvirias a cada segundo, a frase de amor mais linda do mundo Com a voz do vento, lhe dizendo assim Eu amo você! Te amo 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 No quarto em que você dorme Eu iria ser o seu despertador Te acordando Te acordando todas as manhãs Banhando seu corpo com a loção do amor Cada passo que você mudasse Estaria mais junto de mim Bem pertinho do seu coração Na ternura da minha paixão Na ternura da minha paixão Com a voz do vento lhe dizendo assim C, ternura da minha paixão Te amo 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 E aí, Teodoro! Palma! Teodoro é igual o vinho, quanto mais ver, melhor, viu? Obrigado, Zavaro, Zavaro, obrigado a todos vocês. E parabéns pelo trabalho, que Deus ajude vocês e seja mais um sucesso da carreira. Que Deus te ajude. Um abraço a todos vocês, minha gente. Tchau, tchau. Obrigado, Teodoro. Obrigado.